É, meus queridos, a série de Twisted Metal. Ai, meu pai do céu, cara. Essa série aí que vai ser, ó. Top, hein? Só que não! Só que não! É! Tá ligado aí do vídeo que eu fiz aí falando aí sobre aquele trailer ridículo que soltaram aí do... da série Twisted Metal. Ele tá no card aí pra vocês verem, tá? Pra quem não viu. Mas hoje aqui no vlog eu vou falar aí sobre o Anthony Mack, né? Que já tava falando umas asneiras aí sobre Harry Potter e Senhor dos Anéis. Agora ele falou asneira da série aí. E sobre Twisted Metal por si. Tá? E da forma como eles vão adaptar, ou seja, né? Estragar o Twisted Metal nessa série aí. É? Que, olha... Depois aí, principalmente das palavras do Anthony Mack, meu... Essa série vai ser um desastre, cara. Vai ser um desastre. Vocês vão entender mais o vlog de hoje. O porquê que eu acho isso que vai ser um desastre. Depois da vinheta. Ai, meu Deus, cara... Que merda, hein? Riding Song! Diablo! Bora! Hora do show, porra! É claro que de novo eu vou ter que botar a musiquinha, né? Olha, gente... Vou falar pra vocês, caras. Pô, Twisted Metal que... É foda pra caramba, tirando o quarto jogo, que é uma pemba do cacete. Ai, bicho! O que vão fazer com o Twisted Metal? Mano, eu acho que vai ser justamente do nível do quarto jogo, né? A ruindade sem tamanho, né? Porque... Olha... Eu vou falar pra vocês. O Anthony Mack foi lá... Eu fui falar aí pro Inverse, né? Acho que pro site Inverse. Aquela matéria aqui do... Do vício, né? Que o Anthony Mack aí falou, né? Com a Inverse e tal. Uma entrevista. Aí ele falou... Inclusive, acho que foi nessa mesma entrevista que ele falou umas asneiras sem tamanho aí sobre Harry Potter e o Senhor dos Anéis. Né? E ele falou aí sobre o Tom aí que vai ter a série. Falou aí da sátira social. Que vai ter... Sim. A série vai ser uma sátira social. Pelo amor de Deus, cara. Mas antes disso... Fazer o convite aí. Se inscreva no canal, pô. Vídeos e lives todos os dias aqui. Tá? Todos os dias. E estamos aqui a todo vapor. Pô, conteúdo a rodo aqui. E também no canal secundário. Tá? Que tá o... O link aí na descrição e no comentário fixado aí o... O nosso canal secundário. Tá? O Mr. Gui Santos. Tá? E... Caso daí queira dar uma força. Considere tornar-se um membro desse canal. Que além dos benefícios, você tem aí também as lives exclusivas aí pros membros insanos. Desse canal. E também você pode apoiar aí pelo Pix. Na campanha do Padrinho, que o link tá na descrição. Pelo Superchat, a galera que tá no chat aí na estreia. Ou pelo Valeu nos comentários aqui. O botãozinho do Valeu aí nos comentários. Tão vendo aí? O botãozinho ali do Valeu. Só clicar ali e deixar o teu comentário. Uma quantia em dinheiro. Qualquer valor, inclusive, é mais que bem-vindo. Tá? E o seu comentário fica em destaque ali. E na descrição também tem os links. Do... Ah, do canal secundário, né? Mais uma vez. Dos nossos canais na Kik, na Twitch. E dos grupos no Discord e no WhatsApp. E agora também tem... Ó. 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 Ó aí. Ó, Sony. Ó, Sony. Se por um lado eu tô pondo fé. Na adaptação aí do filme aí de Ghost of Tsushima. Que eu fiz o vlog sobre isso. Tá aí no card também. Por outro lado, olha. A minha expectativa pra essa série Twisted Metal é quase zero. Quase zero. Praticamente zero. Depois daquele trailer ridículo. A cena que mostraram. Coisa... Coisa ridícula aquilo. E que ainda foram... Durante a transmissão lá do evento que mostraram essa pemba dessa cena. Mas ainda vai lá a Sony e bloqueia, né? Tenta bloquear o copyright. Ah, meu Deus do céu, cara. Não, não, não. Olha, nem fazer react direito dá pra fazer mais aqui. É, tá louco. Copyright. Ah, pá, merda. Ó. Tony Mack falou aí que o Twisted Metal, essa série, vai ser uma sátira social exagerada. Que daí vai ser aliada ao cenário distópico violento. E que isso vai agradar o público. Mentira. Ô, mas... Tá agradando e muito, viu? Ó o quanto que tá agradando. Ah, ah, ah. Ó o quanto que tá agradando, hein? Ei, meu Deus do céu. Ô, Sony, ô, Peacock. Ô, Tony Mack, vai agradar mesmo? Ai, meu Deus. Né, que... Inclusive, vai ser uma série de dez episódios aí. Vai passar na Peacock. Ai, meu pai amado. Ó, ele fala o seguinte. Ó, palavras... Aqui. Ô, Tony Mack. Vamos lá. Mais asneira aí dele. Prestem atenção. Estamos lentamente nos tornando os que tem e os que não tem na vida real. Estamos vivendo nesses condomínios fechados, nesses bairros inacessíveis. Realmente está se tornando uma guerra de classes na vida real. É pra isso que a série aponta o dedo. É pra isso que tem e os que não tem e os que não tem e os que não tem... ali de carros ali se explodindo atirando no outro e tal na competição ali até a morte e que daí o Calypso o organizador do torneio e da competição aí pro vencedor ele realiza o desejo da pessoa que ganha a competição ele vai lá e realiza o desejo do vencedor peraí falando nisso eu pergunto de novo cadê Calypso cadê o Twisted Metal a competição aí pelas imagens e essa naba desse teaser ridículo que ó a galera gostou só que não não mostraram nada ah mostraram o carro lá de ondô o carro do switch ah meu mas e a competição cadê o torneio pô cadê a premissa cara premissa é essa ai guerra de classes da vida que que tem a ver com o Twisted Metal isso cara nada 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 o Anthony Mack você tá bem você tá bem o que que tem a ver essas pautas com o Twisted Metal véi ah mano não é possível ainda ele vai e fala também isso aqui ó mais uma matéria aqui do vício que a série vai ter influência do senso de humor dele ou seja além de que ah vai a sátira social exagerada o tom de humor da série vai ser influência dele do Anthony Mack cara que que é isso cara ah que que é isso véi não ah pelo amor de deus velho não ó nem eu nem vou ler a matéria aí mas só pra resumir que sim ah que os produtores que daí quiseram que eu fosse a influência porque eu sou muito louco o senhor Tony Mack fala que eu sou muito louco não sei o que e isso vai influenciar muito o John Doe o John Doe né que de novo né tá tudo a ver né tudo a ver o Tony Mack tudo a ver com o John Doe e agora não vai ser todo louco lá vocês viram lá na cena de personalidade também tudo a ver com o John Doe tudo a ver Sweet Tooth lá também Sweet Tooth lá cantando dançando todo o Zebedeu lá ai meu pai essa série vai ser uma merda cara vai ser uma merda mano e pra vocês aí ainda tão confiantes pra essa série do Twisted Metal se você se você tava confiante ainda tá ou acha que vai ser uma merda comenta aqui embaixo depois tá ai meu Deus só lembrando gente vocês são fodas e essa série do Twisted Metal que se exploda que se exploda ai uma sátira social o que que tem a ver com o Twisted Metal cara a gente quer uma competição o torneio faço uma premissa ali de cada motivação de cada competidor pá principalmente o John Doe né que é o centro vai ser o centro dessa série ai bota lá a competição o Calypso organizando a porra toda mas não vamos fazer essa merda ai ai meu Deus deveriam deixar Twisted Metal quieto mesmo viu desde que anunciaram que dai ia ser filme ai depois virou série ai filme de novo agora vai ser série mesmo deveriam ter deixado quieto Twisted Metal viu deveriam ter deixado quieto enfim um forte abraço um beijo fiquem com Deus se cuidem até a próxima e Anthony Mack vá merda vá a merda vá a merda out v market v 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri